Olá, galerinha boa e amiga do Universo Misterioso, seja muito bem-vindo. Objeto desconhecido brilhante é encontrado em Marte. Ah, antes de iniciarmos, se você for novo por aqui, que tal inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações? Somos buscadores de mistérios no YouTube Brasil. A sonda Curiosity encontrou na superfície do planeta vermelho um objeto incomum, semelhante a um metal brilhante. A informação foi divulgada em um blog no site da NASA dedicado à missão Curiosity. O objeto não identificado, intitulado Pequena Colonsai, nome de uma ilha ao norte da Escócia, havia sido observado anteriormente em uma das imagens da câmera do rover Curiosity. A doutora Susana Hentzer, da NASA disse, Uma das amostras que estamos tentando explorar melhor é a Pequena Colonsai. A equipe de planejamento acredita que isso pode ser um meteorito porque é brilhante. No entanto, de acordo com ela, a aparência de um objeto pode ser enganosa. Então a análise química será necessária para estabelecer sua origem. A sonda Curiosity, o quarto rover da NASA, pousou na superfície do planeta vermelho em 6 de agosto de 2012. Depois de um complicando procedimento de pouso. Classificado por membros da missão e jornalistas de 7 minutos e horror. Nos últimos anos, o rover cumpriu com sucesso todas as principais tarefas da missão a ele atribuída, encontrando vestígios da existência de lagos e rios de água quente em Marte, entre outras descobertas. Assim podemos comentar que, que embora a foto da rocha em questão, seja em preto e branco, provavelmente de propósito, ela tem sim toda a aparência de uma pepita de ouro. Na verdade, seria de se espantar se o ouro não fosse também encontrado em Marte, bem como outros minerais encontrados na Terra. E, é claro, se for ouro a NASA não contará para ninguém, por razões óbvias. Se você achou esse assunto relevante, compartilhe com seus amigos e familiares. E não faça nenhum tipo de cerimônia, deixando abaixo o seu comentário. Para mais notícias do mundo dos mistérios. Aguardem até as próximas novidades. Como sempre galerinha, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever. E se inscrever no canal.